Olá, meus amorequinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A tia Deise também tá muito bem, só que tá morrendo de saudade das minhas pichuquinhas. Pequenininhas da tia, hoje a gente vai usar uma cadeira pra fazer o exercício, tudo bem? O exercício de hoje é, a gente vai fazer pointé na frente e pointé do lado, com a perna direita e com a perna esquerda, tá bom? E terminando pointé frente e lado, a gente vai fazer soté de primeira posição, ok? Então por isso a gente vai utilizar a cadeira como se fosse a barra. Lembra da barra aqui da nossa sala de aula de balé? Aquela coisa de ferro bem comprida? Isso aqui ó, isso se chama barra e é utilizado para os bailarinos apoiarem, para a gente ter mais equilíbrio para fazer alguns exercícios, tá bom? Então hoje a nossa barra vai ser a cadeira. Vamos lá com a tia Deise? Então, estamos aqui com a nossa amiguinha cadeira. O nome dessa cadeira é Josefina, a nossa amiguinha Josefina vai ajudar a fazer o exercício de hoje, tá bom? Vamos lá, Josefina. O nosso pezinho vai ser um pezinho de primeira posição, igual o pezinho do pinguim lá na frente, abertinho, tá bom? As mãozinhas vão estar segurando nas costas da Josefina, né Josefina? E o pezinho vai fazer pointe na frente e pointe do lado, primeiro com essa perninha aqui ó, perna direita, tá bom? Então dois pointes na frente e dois pointes do lado, tá bom? Assim ó, e um, dois, três, quatro, fechou e espero. Agora essa outra perninha aqui, que é a perna esquerda. Dois pointes na frente e dois pointes ao lado. Lembra que a perninha tem que estar bem esticadinha? Chega lá na frente primeiro com o pezinho de bailarina e bate duas vezes. Um, dois, três, quatro. Fechou, arrastando o pezinho e voltou para a primeira posição, ok? Agora a gente vai fazer demi plié. Um, dois, e saltou. Três, quatro, cinco, seis, saltou. Sete, oito. Mais uma vez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O exercício é esse, crianças. O exercício é só esse, tá bom? Então vamos lembrar o exercício. Primeiro a gente vai fazer a primeira posição dos pezinhos. Dois pointes na frente com a perna direita. Dois pointes do lado com a perna direita. Depois a gente vai fazer com a perna esquerda. Dois pointes na frente com a perna esquerda e dois pointes ao lado com a perna esquerda. Voltou na primeira posição, pezinho de pinguim. Demi plié, saltou. Um. Demi plié, saltou. Dois. Demi plié, saltou. Três. Demi plié, saltou. Quatro. Tá bom? São quatro saltinhos. Quatro sotê. Ok? Então vamos fazer o exercício completo juntas? Com uma musiquinha bem legal que a Tia Deise vai colocar? Então vamos lá. Segura, Josefina. Sete, oito. Um, dois e três, quatro. Fechou devagar e espera. Sete, oito. Outra perna. Um, dois. Do lado. Três, quatro. Fecha bem devagar e espera. Sete, oito. Demi plié. Um, dois. Saltou. Três, quatro. Demi. Seis. Saltou. Sete, oito. Demi. Dois. Salta. Três, quatro. E o último. Cinco, seis e sete. Oito. Acabou. Tchau.